A EA só fez a Euro 2024, nem deu moral pra gente com a Copa América Mas calma, a galera do UFC Mania News vai trazer a Copa América pra vocês Bora entrar aqui nesse modo mano e jogar ele em primeira mão Tem todas as seleções participantes dessa edição que vai rolar nos Estados Unidos galera E eu, claro galera, vou controlar o Brasilzão Mods assim é somente no PC, vou deixar o link na descrição Quando lançar fica esperto que eu vou avisar vocês Bora dar uma pincelada aqui nos grupos novamente galera Olha só, Argentina, Canadá, Chile, Peru Grupo B, México, Jamaica, Equador, Venezuela, Panamá e Estados Unidos Bolívia e Uruguai no grupo C E esse último grupo aqui, onde tá o Brasilzão Meu amigo, eu tô falando, o pet dos caras ficou maravilhoso E tá aqui o nosso Brasilzão mano Com os 11 iniciais, os mesmos jogadores que enfrentaram os Estados Unidos Vou fazer algumas mudanças aqui, caso como o Arana no lugar do Wendel Vou de tirar o João Gomes e colocar o Douglas Luiz Mano, quer saber? Vou até de Hendrick Vou até de Hendrick no ataque, Rodrigo na direita e Vini Gole na esquerda O Dorival não quer fazer isso, mas aqui no videogame eu tenho coragem Ah, mas uma mudança mano, bora colocar o Ian Couto aqui De cabelo rosa, não tem problema nenhum, CBR E assim a gente vai pra estreia contra a Costa Rica A primeira partida aqui vai ser no estádio do Los Angeles FC Na vida real em outro estádio, mas o importante é que é na costa oeste dos Estados Unidos 6 minutos de jogo Brasil Que roubada de Douglas Luiz Joga pra ele Vini Malvadeza É esse que a gente quer mano, é esse que a gente quer Bora Com seu rosto e seu cabelo atualizado Vini Júnior faz 1x0 aqui É esse Vini Júnior que todo brasileiro quer na seleção mano O mesmo do Real Madrid galera Linda bola de Douglas Luiz, Vinícius Júnior adiantou, foi lá e guardou A bola de ouro está garantida Olha o Dorival Júnior que felicidade Driblou, jogou mais outra Hendrik, tabelinha Olha esse Brasil galera Jogou pra Rodrigo Faz mais um Rodrigo Vamos Mas ainda sobrou pra Costa Rica Campo chutou Oh galera Vamos acordar mano Eu achei que ia emplacar uma goleada logo no primeiro tempo Do nada mano A Costa Rica foi lá e começou a assustar Joga na velocidade Hendrik Para dentro do gol Para dentro do gol Olha a adiantada de Hendrik Faz o gol meu filho Rebote Bora Nossa Nossa que drible que eu tomei Que drible que eu tomei Dá o carrinho Nossa mano Desculpa Vamos embora Olha só Mano que golaço Meu amigo Campo Caraca É motivo pra comemorar galera Um 3x2 contra a Costa Rica Não A gente deveria ter goleado Mas vitória é vitória Bora pra próxima partida Próxima partida Já pra garantir a classificação Contra a Colômbia O time mais forte Depois do Brasilzão aqui Agora essa partida é no Bank of California Stadium Mano Mais uma vez Na Costa Oeste dos Estados Unidos Bora Brasil Buscar mais 3 pontos Capicha Rodrigo Olha só Na cabeça de quem Sobrou pra Vini Júnior Tocou mais uma pra Hendrik Chutou de fora da área Rebote Ah Não acredito Pô Como é que a O cara passa assim Do nada Pela nossa zaga toda Cara Estamos aqui Nos acréscimos Hendrik Jogou mais uma Paquetá De novo Mais uma Olha a Hendrik Protege essa bola Meu filho O moleque é muito forte Faz o gol Ele de novo Galera Hendrik Dá vitória pro Brasil Aqui na segunda partida Da Copa América Boa O moleque galera Tem estrela É isso Bora pra terceira partida A terceira partida Com meus reservas Eu admito que foi meio sonolenta Abrimos o placar aos 5 minutos Com o Martinelli E depois acabou Só deu Paraguai Aos 24 minutos Colocaram o Bento pra trabalhar Aos 59 Aos 73 Infelizmente Aos 75 minutos Sim mano Os donos da casa Os donos da casa Estados Unidos A Argentina Vai pegar Venezuela Caminho fácil E depois Se a gente passar Vamos pegar Uruguai Ou Paraguai Tá aqui a tabela De artilheiros Hendrik Tá em terceiro lugar Mano Bora entupir de gols Contra os americanos Que a ilha Assuma artilharia Essas quartas Vai ser jogada Na linda Red Bull Arena Em Nova Jersey Bora Brasil Chega na semifinais Capricha meu filho Olha só Ergueu Rodrigo Sobrou pra Hendrik Dá um tapinha Pra Douglas Luiz E mei no chute Na trave O Brasil Pressiona os Estados Unidos Na trave De novo Incrível galera Não quero mano Quando enrola assim É complicado Nosso time Pressionou pra caramba Mandou bola na trave Quase fez gol Agora os Estados Unidos Tá começando a acreditar Os donos da casa Olha só Vem chegando Perigo Pulizite Ah não 1x0 Estados Unidos Aqui galera Incrível Bora ver se a gente Acorda no segundo tempo Senão acabou o sonho Aqui de vencer A Copa América 2024 Olha só Contra-ataque Dos Estados Unidos Perigo McKinney Jogou mais uma E é Pulizite De novo É 2x0 Estados Unidos Mano Formação 4x2x4 Bora tentar Empatar aqui Evanilson entrou Vai fazer a meiuca Aqui Rodrigo e Paquetá Bora Brasilzão Tem que recuperar Essa bola Olha só O vacilo deles Mais uma Capitaliza Linda a bola Toca pra trás Toca pra trás Faz o gol Bora pegar essa bola Pega essa bola Meu filho Pega essa bola Ivanilson 2x1 aqui Vambora Estados Unidos Bora Bora Bola é nossa Linda Linda Galera Jogando do jeito do Brasil Bora partir no contra-ataque Manda pra Hendrick Vambora Hendrick Tá livre Tá com espaço Na correria Finaliza moleque Finaliza Golaço Voltamos aqui galera 2x2 Esse é o Brasil Que eu conheço Que me dá orgulho Hendrick com ela Só tá pra vir Malvadeza Pegou sem bola Amarelo ou vermelho Vermelho galera Bora Acredita Brasil Agora tamo com 1 a mais É isso Pegou o Rodrigo O Hendrick sem bola Que isso mano Juiz Tá certinho Desculpa mano Você tem que fazer fora Manda pra Hendrick de novo Hendrick Vai pra cima do cara Tá sem velocidade Ele vai esperando Vini Malvadeza Cruzamento Vou cruzar Segundo pau Dominou Toca pra trás Faz o gol Travado em cima Calma Tá viva ainda Vinicius Júnior jogou mais uma De novo Protegeu Olha Brasil Rodrigo Com ela Travou Faz o gol Ivanilson Tchau Estados Unidos Aliás Tchau não Vai pra sua casa Que é na sua casa E assiste o Brasil Nas semifinais Vamos Esse é o Brasil Que eu quero na Copa América E Estados Unidos Argentina e Venezuela Foi 2x2 Imagina A Argentina ganhando os pênaltis Mano Caraca Vamos enfrentar o Uruguai Nas semifinais E o Chile Vai enfrentar a Argentina Mano Minha surpresa é o Chile Ter chegado até aqui Esse jogo tá sendo jogado No estado de Oregon Providence Park Estádio do Portland Timbers Vamos lá Seleção Canarinho Me chama que eu vou Jogou lá na área Meu amigo Sobrou pra Hendrick Mano Manda de fora da área GOLAÇO O moleque tem estrela Aos 25 minutos Galera O Brasil abre o placar Com o gol dele Tá em todas as partes do campo Arrascaeta Cercado Alisson Pega meu filho Meu amigo Olha só Seleção do Uruguai Muito melhor que o nosso time Só que fizemos o gol Isso é importante Bora segurar Explorar os contra-ataques E chegar nessa final Ronald Araújo Mano Só não deixa ele passar Boa Boa Arana Gigante Olha Arana Jogando demais Aí inventei Inventei Pode ser o gol de empate Nossa mano Eu sou muito vacilão Tentei sair jogando Com o Guilherme Arana E o problema fui eu Não foi o meu time Não foi os caras aqui Fui eu Fui querer inventar Me empolguei com o Guilherme Arana Só porque ele jogou no Corinthians Caraca Quase que também O Darwin Nunes erra Mas ele guardou Aí que tá Vem o Seleção Uruguai É perigosa Que bola foi essa Não tá impedido Darwin Nunes e a gol Mano Que virada ridícula A virada que a gente tá tomando Mano Vacilo 4-2-4 Vai entrar Savinho Rafinha Martinelli E já já mano A gente coloca Evanil Última mudança galera Cinco mudanças aqui Bora ver se a gente consegue empate Mais uma Não tá impedido a Rafinha Na velocidade meu filho Vai na velocidade Na velocidade Vai fazer Vai fazer Vambora galera Tá tudo igual Jogando no melhor estilo brasileiro 4-2-4 Pra frente mano Deixar fluir o nosso futebol Vamos Feliz pelo empate Prorrogação Bora dar nosso melhor Não é empate Não tem prorrogação É pênaltis Meu amigo Meu amigo É pênaltis galera Sou mais você Alisson Mano Tira essa cena Que você não defende Bora Alisson Defendeu No ângulo Rafinha Capricha meu filho Gol Vamos lá Alisson De novo Você conhece o Darwin Nunes Você conhece o Darwin Nunes Galera Ele conhece o Darwin Nunes Vira em malvadeza Crava Vambora Dois de vantagem galera Rascaeta também vai pipocar Alisson Ah mano Aí né Vamos paquetar no ângulo No ângulo Só vou mirar no ângulo Vambora Se Alisson defender Brasil está na final Meu amigo Vambora Alisson É você Alisson É você Alisson É você Alisson Alisson Graças a Alisson O Brasil está na final Da Copa América Vamos Brasil Finalista da Copa América E a final Não poderia ser outra Brasil e Argentina As semifinais Argentina passeou Para cima do Chile Agora mano Tem que fazer o nosso papel Na vida real Vai ser lá em Miami Como não tem esse estádio Bora jogar nesse estádio Maravilhoso Que é do Mercedes-Benz E fazer o Brasil Ser mais uma vez Campeão do continente Para cima Começa a final Da Copa América Bora para cima deles Brasil Dá o nosso melhor Não tem nada De Messi De Maria Vamos caramba Boa Vinícius Júnior Já roubou essa bola E já deu um carrinho criminoso No lauto Me empolguei Desculpa 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 Foi sem querer Foi sem querer É só amarelo Beleza Tudo bem De Paul Rodrigues Adiantou Boa Ah não acredito Que a bola ficou com ele Mentira galera Ainda bem que existe Alisson Eu ia tentar marcar Só que o atacante argentino Estava impedindo A passagem do meu jogador O que os caras Estão pensando em fazer Tocou curto Para Messi Não deixa a Messi escapar Galera Segundo pau Tira daí Meu amigo Se Marquinhos não bloqueia Era gol dos caras Vamos ser sinceros Ficamos aqui com os nervos A flor da pele A verdade é que se a gente Focar no futebol Dá para ganhar tranquilamente Zero a zero aqui Vai Hendrik Vai Hendrik Linda bola para Hendrik Vamos menino Vamos menino Na trave galera Quase que ele abre o placar Mas eu confio no Malvadeza Vai para cima dele Vinícius Júnior E ganhou O juiz deu a vantagem galera Vem partir o Vini Malvadeza Olha só Pedalou Sobrou O bolo não entra Vamos Marquinhos Marquinhos ganhou essa bola Joga mais uma Brasil Linda jogada No melhor tiro do brasileiro Que toque do Vinícius Júnior Para Bruno Guimarães Galera 1 a 0 Brasil Nessa final 83 minutos Mano Que jogada O Brasil é campeão Da Copa América 2024 Nesse modo maravilhoso Da galera do FC Mania News Chora Martins Chora Romero Chora todo mundo Menos quem é brasileiro Vamos E vamos ser sinceros galera É isso que a gente quer Que aconteça na vida real Seleção Elenco Tradição Futebol Nosso time tem É questão de encaixar galera Mas olha aí mano A taça maravilhosa Da Copa América E quem vai erguer É o nosso capitão Marquinhos Mano Lembrando Ainda não foi lançado O modo Copa América Quando lançar Vai tá com as numerações Certinha O nome do Brasil certinho Mas é isso galera Brasil Campeão da Copa América Ganhamos aqui Com o Brasilzão mano Boa Maravilha Lindo Demais É nóis Brasil terminou como campeão Aqui da Copa América Galera E se não fosse O pessoal do UFC Mania News A gente não ia ver isso Uma coisa que os europeus Estão sentindo agora com a Euro A gente tá sentindo aqui mano Com a galera Que faz mods Reativei meu canal secundário Que vai ser corte de lives O canal Vasques FC Lá vou postar mano Resenha de ProClubes E outras coisas mais Se você tá interessado Se inscreve lá É isso galera Quem vai ser o campeão da Copa América Fala pra mim Luz para o seu sonho Abração Tamo junto E tchau Luz para o seu sonho